As vibrantes florestas tropicais da América do Sul não têm escassez de predadores impressionantes. Vivendo na Terra, pode ser encontrado o maior felino das Américas, a onça-pintada, que também é um dos maiores gatos do planeta. Outro animal grande que pode ser encontrado nesse habitat úmido é a sucuri, uma cobra que é um dos animais mais assustadores. Nos rios, jacarés patrulham os cursos d'água, turbos e as venenosas jararacas esperam enroladas sob a camada de folhas. Mas um dos caçadores mais proeficientes e mortíferos da região não vive nem na terra e nem na água. Ela vive nas mais altas árvores. Ela é a águia mais poderosa do mundo. A arpia. Ela representa um símbolo de poder e beleza com sua grande envergadura. Entre as águias, a arpia é inconfundível. Preto fosco nas costas, com penas brancas. Há cinzas sujas por baixo e uma crista de penas fofas na cabeça que levanta quando é ameaçada. Desde o sul do México, passando pela América Central até a Amazônia, a arpia é dotada de uma bateria de adaptações que a torna um dos caçadores mais impressionantes da natureza. Talvez a ferramenta de morte menos sutil da arpia sejam suas garras. Crescendo até 12 centímetros de comprimento, as garras de uma arpia são comparáveis às de um urso pardo. A maior parte da dieta da águia arpia consiste em preguiças e macacos grandes. Ela é o terror dos macacos que nem percebem de onde vem o ataque mortal. Tchau!